Hoje, galera, nós vamos falar sobre um pouquinho de dor lombar, né? Então, vou passar para vocês um exercício de descompressão lombar, uma leve traçãozinha que a gente vai usar com a ajuda do colúmpio, usando o nosso mínimo esforço físico para que isso aconteça, tá? Então, aqui, o colúmpio, eu estou usando duas dobras somente, tá? Do colúmpio. Coloquei o match embaixo para que ela fique o mais confortável possível, não fique tão suspensa pelo colúmpio. O ideal é que estivesse um pouquinho mais baixo, tá? E venho, fixo os joelhos dela, ok? E faço uma quase imperceptível com o meu corpo. Jogo o peso do meu corpo para trás. Fazendo assim, uma tração lombar no meu aluno. Cuidado com a volta. Volte lentamente para que essa descompressão não seja perdida na volta. Beleza, galera? O seu aluno vai adorar. Até a próxima. E aí E aí Tchau.